Atenção 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 Como é que é, maldinha? Aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da série FIFA Seasons Viguinhos, começámos a FIFA A série FIFA Seasons Há meio de dois episódios, aliás Há três episódios atrás, primeiro episódio Juventus do Tevez Segundo episódio O Chelsea de Diacosta E o terceiro episódio PSG do Ibra Aliás, eu estou na divisão 8 No último episódio acabámos por fazer aquele meio jogo com o PSG O adversário acabou por abandonar Acabámos por ganhar o jogo Mas estava em empate Mas ele viu que eu iria marcar aquele gol no último momento Por isso é que ele desistiu e acabou por sair do jogo Hoje, o que é que nós vamos trazer? Vamos aqui trazer o Bayern Viguinhos, eu tenho olhado para os comentários Que eu tenho-vos pedido a vocês para deixar equipas Que querem que eu traga para os próximos jogos Eu normalmente vou aos comentários Aquelas equipas que sobressaem mais ou que foram escolhidas uma, duas, três vezes Eu escolho essa equipa Por isso não te esqueças nos comentários De deixar qual é que é a equipa que queres que eu traga Para o próximo jogo E não te esqueças também de deixar um likezão de apoio Bom, este Bayern nos joga com O Neuer Aqui à baliza As centrais Benatia e Boateng Então mas onde é que está o... What? Benatia e Boateng Então mas não sai daqui o Benatia e não vai para aqui o Dante? Não, não, não vai Vamos deixar estar Temos do lado esquerdo o Bernat, o Rafinha A média e defensivo o Alonso O Lame, a médios e o Thiago também Do lado direito o Robben Avançado Lewandowski E do lado esquerdo o Gotze What? E o Rebeiro ir no banco? Os cais são malucos, zé? São malucos Querem acabar com a minha saúde, meu Como é que vais deixar o fucker do Rebeiro ir no banco, zé? Deixa de ser maluco Assim tá bem Temos que lá pôr o cara do maluco a chegar, né? Agora, vamos embora, amiguinhos Vamos lá ver se isto aplicou Aplicou e vamos à procura do nosso adversário E vamos fazer o nosso primeiro jogo Para a oitava divisão, zés E vocês já sabem que o FIFA é aquele jogo Que faz stickling, zés Faz stickling o zé rico E nem sempre corre bem Por acaso, todos os jogos que eu tenho gravado Que eu chego aqui e gravo Tenho corrido bem O último mais ou menos Acabou pela distância do adversário Estávamos empatados a um gol, se não me engano Mas ok Vamos lá Vamos nos lá concentrar E vamos ver o que é que conseguimos fazer Umba Isto só sabes estar aí em frente? O analógico esquerdo está avariado, ué? Vamos lá disto Olha lá Temos guarda-redes Temos guarda-redes Espera bem defendas assim É quando for preciso Olha lá Pastinho e lógica Das lúveis Bom, bora lá amiguinhos Uou Santiago Bardabel? Sério? Já lá estive, zés hocas Saiu um vídeo no canal e era para ter saído o segundo vídeo e ainda não saiu Eu fui convidado pela Electronic Arts para a apresentação do FIFA 16 no Santiago Bardabel Vais cá com o Xeno? Ai, oh Xeno! Estás bem até lá Estás bem Estás bem até lá Calma, calma, calma Ah, eu já vi tudo Ah, eu já vi tudo 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 o que é que tu queres Eu já vi o que é que tu queres O que é que é que tu queres? Esquece isso És maluco Ah, então se calhar a mama já uma pipocazita não O que é que tu achas? 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 Vem Ai, não passou Deixa já Vem Vem miúdo Vem miúdo Vem miúdo Vem miúdo Vem miúdo Oi, oi Isso Calma 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 Ai, não deixou, zé Ia para palo, my god Estes gajos pensei que chegava aqui era de sopa não Era, 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 era Era cantiga já Ai, 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 ai Deixa Solta Ai, manzinha do céu Bola do pós esquerdo quase, meu Já estamos a carregar, zé Já estamos a carregar a equipa Bora, é nossa É nossa, zé Cuidado, cuidado, cuidado 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 Esquece isso Esquece isso Bora, calma Vai, vai Vai Olha, olha Não perde aí, Henrique Olha, olha Já está Já está uma foca numa pipoca, my god Como é que é possível que o gajo fez o corte e não cortou como deve ser? É isto é que me deixa puto, meu O gajo fez o corte e não cortou como deve ser para quem, mano Aí, zé Continuo igual Continuo sempre igual Não faço o corte e não corto e não corto Eu carrego e não corto e não corto Já estavas a piar muito, era, Henrique E o som está alto, paquerazes, por isso é computados aos garipos, Henrique O som está alto Deixa Ai, que lixar, mano Levas nada daqui, zé Ouve Ai, zé, zé Anda, Alonso Das canetas Esquece Ah, peraí Este cara vai atravessar isto tudo com o velho não? Vai te lixar, não levas nada, esquece isso Esquece isso Esquece, é, é Vais partir tudo tu, Ronaldo, vai Olha, olha Aixa, mano Então agora tens o Ronaldo e pensas que tens o que, zé Ai, ai Tenho de baixar o som, senão estou entalado Estou para aqui aos gritos Escusadamente Tenho de baixar o som Já estou desconcentrado Já me amei uma pipoca temos que ir buscar estes resultados, temos que ir buscar estes resultados, mas olha que nem sempre os jogos vão ser vitórias, esta cadeira também já está-me a enervar, ai meu Deus, já está-me todo a enervar, já estás nervoso, já estás nervoso, já estás nervoso, deixa, cá em cima, cá em cima, cá em cima, cuidado, a entrada do Bale, não vás à queima, não vás à queima que é o que ele quer, ai, mãezinha do céu, não podes deixar assim estar, ai, vai te encher a marmita de uma maneira, já vi tudo, já vi tudo, já vi tudo, isso, calma, isso, calma, calma, vamos trocar a bola, vamos, anda aqui, menezinho, anda, isso, isso, vai, por favor, acentava ali o homem, vai te lixar com estas bolas pelo ar, vai te lixar com estas bolas pelo ar, véi, esqueci isso, olha, olha, sério, não, 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 tu vais encher a marmita hoje, vai, 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 vás isto, deixa, está a te lixar, mas não vás a dar uma coisa daqui, ok, deixa, isso, Querias levar a bola para casa, não? Vai-te lixar com essas bolas pelo ar, meu. Vai-te lixar com essas bolas pelo ar, meu. Deixa. Ar, mano. Deixa. Tira a bola, mano. Eu já ouvi que vou passar mal contra o 3K de Madrid, meu. Vou passar mal paqueraças contra o 3K de Madrid, mas ok. Com calma, a gente vai lá. Isso. Calma, estás muito mal. A equipa também não está a querer subir, né? Bora. Isso. Vai. Vai. Ah, rico, rico. Não era assim, mas foi bonito. Mas foi bonito. Só para assustar o adversário. Só para assustar o adversário e foi bonito. Ah, vai as bolas para a frente, meu. Tom, tira a bola, meu. Deixa. Ai, que lixar a minha. Sorável. Então, deve-se dar tudo aqui, meu. Sabes disso, não é? Para. Não perde, rico. Não perde, rico. Não perde, rico. Ai, o corte. Ai, o corte. Como é que é possível? Vou me dar um toquezinho. Era boom. Oh, mãe. Bora lá, bora lá, bora lá. Isso. Dá-lhe. Marca. Ai, gê. Vai. Agarra, agarra, agarra-me, agarra, 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 agarra. Ai, gê. Tá lá ninguém? Deixa. Ai, gê, gê, gê. Agora, bárbara, calma, 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 calma. Ah, Cristiano, não, vai-te lixar. Tens o Cristiano, eu sei. Tens o Cristiano. Tens o Cristiano e agora? Queres o Cristiano? Queres o quê? Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha o que é isso. O homem entrare é só o campo todo, mas ninguém te consegue tirar a bola. O que é que sabe jogar bem com o Cristiano é assim? Vai. Isso. Isso. Vai. Deixa. Vai. Entra. Entra. Ai, não perde. Que graças, meu. Ah, vai. Deixa. Cai em cima dele. Olha. 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 Ah, 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 ah. Gris, então vocês não te querem tirar daí a bola, tu, malucos? Ai, agora? Ah, 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 ah É sempre o mesmo assim, uma chegada do outro mundo Zez, uma chegada do outro mundo meu, ah pô vai que lixado, e as caras de entrar aqui que estão sempre além de inscrever mano, uma chegada do outro mundo meu, oh my god linda Zez, ah assim não, assim é difícil, assim é difícil, assim é difícil, assim é difícil, vai, ah não, então está lá o homem sozinho em cima, tu não vais passar a bola mano, deixa, vai, 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 vamos isso, tem pra cima, aí, isso, vai, isso, deixa, não, deixa não dé persever, isso, essae não Judge Aziz não deixe estar, puteу, não deixe estar, ae não deixe estar mal eu não posso entrar, o homem, oh my god o homem não deixeating te jogar raça, escolhe isso Não vai... Oh, meu Deus, eu não tinha sentido esse... Tira! Oh, for lá que está a seguridade. Que é o moro que eu sofro... Que é o moro que eu sofro, meu! Como é que é possível? Para não estar um igual, meu! Não negocias... Uma equipe toda ao pé, meu! Uma equipe toda ao pé! Uma equipa toda ao pés, Zé. Ai se lixasse, horário. Mas ao pinto, e era engolir o pinto, mas era no intervalo. E já não conseguisse ir para fora, mano. Ele jogou mais, é verdade, Zé. Mas porra, mano. Viram aquela jogada que vem e comandou uma bola ao posto, mano. E corre pela linha da boliza, mano. Não tem nunca ainho de sorte, velho. Estavam igual, tinha sido outro jogo, logo. Porra, meu. O que é possível, Zé? Olha para isto. Não perdas aí, bola, Zé. Isso. Ai, roubo, roubo. O homem está a cagar em cima de Dino, tá? Estás a ver se perdes, hein, Henrique? Estás a ver se perdes a bola, né, Henrique? Bora, isso. Bora. Isso, vai. Vai, vai. Calma. Isso. Calma. Ah, Henrique, era no pé, Henrique. Era no pé, Henrique. Karim Benzema. Era no pé, Henrique. Olha para este passo. Está bem, já, já. Já me apanhas. Espera aí. Espera aí que já me apanhas. Espera, espera. Espera aí que já me apanhas. Com esse passo. Ah, olha aí. Não percas aí, Henrique. Tiago. Isso. Calma. Vem. Não perde. Não perde, Henrique. Pepe. Ai. Ai. Foi o corte e fui fazer o corte para ele. Que idiota, meu. Olha, olha, olha. Como é que os caras lançassem o Cristianos, é? Não pode. Claro que não pode. Claro que não pode. Já. Olha a falta, Zé. Olha a falta. Vem. Vem. Anda. Estava-me agarrado, meu. Como é que é possível? Estava-me agarrado. Estava-me agarrado. Toma. Vem. 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 Oh, meu Deus. Que arremato é este? Tu não mereces ganhar, man? Isto é arremato, só o que é, meu. Como é que força nessa bocaria que és para o colocar? Ah, para que supide isso. Oh, meu Deus. Bora aqui, para cima. Para cima, Zé. Olha, olha. Já não tenho que ir para o Cristianos. Claro que não tenho que ir. Sai. Sai. Então, Zé. Olha, olha. Conseguiu ganhar a bola, meu. Ai, que raiva, Zé. Ai, que raiva os jogadores ao pês, meu. Esquece isso. Esquece isso. É. É. Eu sei. Eu sei o que é que tu queres. É. Deixe pensar. Estás a cagar uma lógica direita à bala e depois fazes isso, claro. Não. Essas também eu sei fazer. É. Cargar uma lógica direita. Ai, que lixar, mano. Vamos subir equipas, Zé. Vamos subir equipas. Tira a bola. Oh, isso. Vai. Bora. Vai. Isso. Bora. 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 Isso. Ah, mas não perde aí. Não perde. Isso. Toma lá. Já lá devia ter uma pipoca mais tempo, Zé. Vai te lixar, mano. Não jogas nada, Zé. Já lá devia ter uma pipoca mais tempo. Puxa para aquele lado. Vai te lixar. Me diria, acho que os pés de carvata ao céu. Zé Casillas, estás do Porto agora. Ah, 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 ah. Viva a big hands. Já lá está uma. Calma. Calma. É, é, é. Ah, é. Vai direitar a baliza. Vai direitar a baliza. É. 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 Deve estar a pensar com o que eu vou à cana. Com certeza. Deve estar a pensar com o que eu vou à cana. Deve estar a pensar com o que eu vou à cana. Ó. Vamos lá. Tira. Bale. Um abraço. Olha a rir. Ah, não. Tira. Parece que é fácil, Zé. Claro, mano. O Xano Ronaldo da outra equipa, Zé. É fácil. O homem salta bem em cima do defesa. O defesa não consegue saltar sequer. Não tira os pés do chão. O Xano Ronaldo é um monstro, Zé. Olha lá. Pus as mãos em cima do umbro direito, meu. E a linha de escolha é 3-1. Ah, que raiva, Zé. Que raiva. Que raiva, Zé. É bem perdido. É bem perdido, Rigo. As oportunidades gostei. Não as metes lá dentro. Queres fazer o quê? Nem. Não é de lixar. Tu atrás de mim. Não leves nada. Sai daí. Percebes ou não? Percebes ou não? Por que é que ele joga de futebol, meu? Percebes ou não? Vai-te lixar, Zé. Aqui joga-se... Olha, não dou de cabeça. Ah, de sério. É de sério. Olha, não quero a bola. A segunda vez. Oh, meu Deus. Não quero a bola, Zé. Como é que é possível? Aqui joga de futebol, Zé. Percebes ou não? Vamos lá subir esta equipa. Anda, aqui, pessoal. Ah, não te vás à queima, Rigo. Por favor, mano. É o que esteja. Não lembra da rápida com os coisos. Já não consegue. Se não é o defesa que lá está, tu já não o consegues acompanhar. Muito rápido, Rigo, muito rápido. Estás a falar do Xeno. Estás a falar do Xeno, para, Robben. Ah, não consegui... Era linda. Veja. Vem. Ah, adorar-me. Foi ali, meu puto, de um palmadão. Você vai-me sejar para o balneário, Zé. Veja. Ah, olha a sorte deste garoto. Ressalte-se um cagalhão para ele, mano. Ah, espera. Isso. Vem. Aqui vem, Robben. Isso. Ah, não perda aí, não perda aí, Rigo. Não perda aí, Rigo. Não perda, Zé. Foda-se. Subo eles ali em cima, meu. O Xeno já está, já está a seguir, ó. Como é que é possível? Dá um toquezinho ainda na bola com a cabeça. Ah, vai-me fazer a magia de me partir, ó. Nem consigo, Zé. Não tenho, não tenho perdas para o homem, Zé. Não tenho. Poxa, Zé. Ah, que raiva, velho. Sobe, equipa. Ah, tá, olha o Xeno. Ai, que lixar. Peso. Esses passos da treta, meu. Pornar, again. Deixa, deixa, esquece isso. Oh, meu Deus. Ninguém pôs o pé ao Marcel, Zé. Mas em braça, Rigo. Nem consegue xe. Ah, ah, ah. Ora. Ai, que ir para o táxi. Perdido por 10, perdido por 20. Bora. Isso, bora. Ai. Bora, miúdo. Robert Lewandowski. Ah, Zé. A bola não quer, Zé. A bola não quer, Zé. A bola não quer. A bola não quer. Ah, daí, mano. Mas leva-se a uma... Há uma coisa daqui, ok? Tem que procurar espaços. Procurar espaços. Tem que procurar espaços. Ah, ah. Vou procurar espaços. Eu queria andar aqui. Ah, procura-te espaços. Ah, meu Deus. Deixa. Olha. Eu não ganho o ressalto, Zé. Eu não ganho o ressalto, mano. Eu não ganho o ressalto. Eu tô de um puta de um estouro de mate, Zé. Percebe, Zanama? Esquece isso. Esquece isso. É o Rafinha, que tem a bola agora. Rafinha, que ganha por si mesmo. Agora. Frank, todos. Vai. Deixa. Não dá, Zé. Não dá, não dá. O homem não deixa, mano. O homem não... Não dá, Zé. O homem não... Não dá, Zé. Não dá, Zé. Javi Alonso. Sai daí. Vai. Robert Lewandowski. Não dá, Zé. O homem não dá, Zé. Deve ter posto aqui... All, all defense, meu. Tem a puta do coito do autocarro em frente à baliza, meu. Como é que é possível, Zé? Tem o autocarro em frente à baliza, Zé. Tem o autocarro em fora para ir. Tem o autocarro em frente à baliza, mano. Deixa. Bora. Vai. Vai. Calma. Tu não chutas, Rick. Tu não chutas como é que é este mercado de fucking gold. O que é que é possível. Que jogo, Zé. Que jogo. Zé, agora no fim o homem tinha lá o autocarro. Não venham dizer que não tinha lá o fucking do autocarro, Zé. Como é que é possível. Mas estes jogos são saudáveis. São saudáveis? Caralho, Zé, já saírem aqui como é que carguem-se de nervos neste FIFA, que eu vou nos dizer. Oh my god. Bom, amiguinhos. Espero que tenham gostado do jogo. Não se esqueçam de deixar nos comentários qual é que é... As equipas que vocês querem ver. Mas sim, ele foi superior, Zé. Se o Ronaldo cada vez pinha a bola no Ronaldo ou no Bale, quem é que o segurava? Ah, ah, era os seguráveis. Bom, amiguinhos. Não se esqueçam de apoiar com like, que são maravilhosos. Não se esqueçam que hoje é o meio-dia. Com licença. Já se o GTA no canal... A meia-da-tarde saiu um vídeo muito importante com as vossas prendas para o meeting, com os horários de tudo o que se vai passar durante sexta, sábado e domingo, que é o fim de semana onde vão estar comigo. Deiser, Seals, Street, Cheater, T-Pain e companhias, és por isso, conto com vocês, ok? Passem por lá pelo vídeo para vocês saberem tudo, ou por menor horário, onde é que vamos estar, a que horas, com o meeting form. A malta lá de cima do leitão da minha alhada. Fica atenda que a gente vai passar por lá. Bora deixar o likezão, adicionar os favoritos e vemos-nos no próximo episódio, ok? Com vocês é rico fazeres, até à próxima e fui obrigado! Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo e olha que te vais continuar a divertir. E aí E aí E aí E aí E aí